Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, já se inscrevam, deixem seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal é a escolha de vocês e tem vídeo novo todo dia dela. Então ativa o sininho aí porque o vídeo sai no canal e vai diretamente pra você. Vocês pediram e hoje vamos de J. Luke, 1, 2, 3, Pineapple Store. Bora reagir comigo? E... Foi! Dia Quando eu estava quebrado Quando eu nem subia nos palcos Quando eu nem tinha esses pacos Lembro dela do meu lado Mas não lembro de você Que hoje querem tá do lado Bitches querem meu contato Quando elas me ligam em Um, 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 dois, três Eu só ela me olhava quando eu era invisível Quando nenhuma delas queria me ver ao vivo Quando nenhuma delas queria me ver vivo Alguém como eu ficar rico era impossível Agora no saldo eu tenho dinheiro infinito Mas eu não me iludo com nenhum dessas beijas Quando eu tava embaixo nem falava comigo E agora só escutam pra eles De segunda a segunda Me marquem histórias Sempre dançando minhas músicas Não, não tenho dúvidas A minha baby é única Eu só quero ela Eu juro que eu não quero outras Que me querem porque eu fiz girar Tenho essas beats no radar Mas não vou me aproximar Ando pelo mesmo lugar Sempre pelo certo Vocês sabem que eu não posso errar Beats até vão ligar Só que eu não vou atender Um, dois, três Elas ligam em um, dois, três Mas só atendo minha bebe Um, dois, três Elas ligam em um, dois, três Mas só atendo minha bebe Mais de uma hora e uma ligação Eu converso com ela sobre qualquer som Eu disse que quando eu tiver uma mansão Que é pra avisar pra mãe dela que vamos morar Falando de filhos e sobre o futuro Baby, quando vamos viajar Enquanto tiver amor a gente vai tá junto Foda-se o dinheiro, essa merda Quando eu estava quebrado Quando eu nem subia nos palcos Quando eu nem tinha esses pagos Lembro dela do meu lado Mas não lembro de você Que hoje querem tá do lado Beatriz querem meu contato Quando elas me ligam em um, 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 um Um, 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 dois, três Elas ligam em um, dois, três Mas só atendo minha bebe Um, 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 dois, três Elas ligam em um, dois, três Mas só atendo minha bebe Ah, gente Cara, que lindo Uma música de amor, vocês sabem Ensamada de vídeo Pois só ela me olhava quando eu era invisível Cara Idealiza a pessoa que tá com você desde o início De importância Porque depois da fama, cara É muito difícil Muito difícil saber Diferenciar aí quem tá contigo Só pela fama ou quem tá contigo Porque gosta de você Então valorizem as pessoas que estão com você Desde o início Ai, que clipe lindo, amei, amei, amei Gostei muito, gente Espero que vocês tenham gostado Da música Fiquei aqui viajando Vou assistir mais vezes, com certeza E é isso Se vocês ainda não estão inscritos no nosso canal Já se inscrevam, deixem o seu like Ative o sininho de notificação Pra ficar sempre por dentro das novidades Lembrando que este é o nosso canal Você já quer escolher de vocês E ativem o sininho aqui Porque aqui tem vídeo novo todo dia Quando você ativa, o vídeo vai diretamente pra você Deixem aí embaixo mais músicas Que vocês querem reagir junto conosco Eu deixei minhas redes sociais Bora interagir Me segue lá Bora conversar E é isso E bora pra próxima Tchau 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 Tchau